A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 20 versículos 17 a 28. Versículo 18. A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 20 versículos 17 a 28. E ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou o que tu queres? Ela respondeu. Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Os discípulos de Jesus, de todos os tempos, sabem que podem ser contagiados pelas disputas de poder que existem nas várias sociedades, segundo as épocas. Pensemos quanta coisa nos assusta e nos escandaliza vendo a sociedade em nosso país. Jogo de interesses, luta pelo poder, proveitos, dinheiro, corrupção. E o Senhor quis alertar os seus discípulos, que estavam fazendo uma disputa por posições, tanto os dois cuja mãe foi até Jesus pedindo posições, como também os outros que discutiam, para saber quem era maior. O problema era o mesmo. E todas as vezes, em que nós nos apegamos ao poder, à posição, ou alimentamos pretensões, todas as vezes, nós colocamos tudo a perder. Deus nos ajude a ter esse espírito de serviço, com o qual a palavra de Deus, nesses dias, está insistindo com tanta força para iluminar a nossa conversão quaresmal. É palavra de vida eterna.